Mãe de Peñura 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 Mãe de Peña Mãe de Peñura Mãe de Peñura Mãe de Peñura Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Emangiko nane Amangiko nani ay Tauwa kipeso na Amangiko nani ay Tauwa kipeso na Amangiko nani ay Amangiko nani ay Tauwa kipeso na Amangiko nani ay Amangiko nani ay Tauwa kipeso na Amangiko nani ay Tauwa kipeso na Música Amangiko nani ay Amangiko nani ay Tauwa kipeso na Amangiko nani ay 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 A o diálogo é dançoso Dia pregredou, dia é esti Uma meia do mal, boia o lube A o diálogo é dançoso Dia pregredou, dia é esti Uma meia do mal, boia o lube A o diálogo é dançoso A o diálogo é dançoso Que tu noves A o diálogo é dançoso 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 O diálogo é dançoso A 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 o diálogo é dançoso O diálogo é dançoso A o diálogo é dançoso A o diálogo é dançoso Boa na barra, na bolha, cheia voa Do ktoreju žalim, a koi mi volalim O Zegumatzeri, um boiê-nifogo-oci O Toreju jari, akoi-mi vovali O Zegumatzeri, um boiê-nifogo-oci O Zegumatzeri, akoi-mi vovali O Zegumatzeri, um boiê-nifogo-oci O Zegumatzeri, um boiê-nifogo-oci O Zegumatzeri, um boiê-nifogo-oci Provei barijaya, vejive O lezima deua, vima na dica Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Dikshayo te, pujane, zar zamuya Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Dikshayo te, pujane, zar zamuya Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Dikshayo te, pujane, zar zamuya Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Provei barijaya, vejive O lezima deua, vima na dica Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Dikshayo te, pujane, zar zamuya Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Dikshayo te, pujane, zar zamuya Apo miyo, te janestu, zar kut parezkam Dikshayo te, pujane, zar zamuya 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 Chumilama, diripe-me-ripe Compesca-me, pelentes muxine A doí-lo, chá-di-pe-pi-si-ne Compesca-me, naši-pe-i-ste-re Vela-sta-nih-da-na-prasine Compesca-me, pelentes muxine E padre, jara, pro-me-ribe E me manja, e vas-tu, ur-dar-a-va Ela-sta-nih-da-na-prasine E me manja, e vas-tu, ur-dar-a-va Chumilama, diripe-me-ripe Compesca-me, pelentes muxine A doí-lo, chá-di-pe-si-ne Compesca-me, naši-pe-i-ste-re Ela-sta-nih-da-na-prasine E compesca-me, naši-pe-i-ne E me manja, e vas-tu, ur-dar-a-va Ela-sta-nih-da-na-prasine E me manja, e vas-tu, ur-dar-a-va 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL